Oi gente, tudo bem? Vou comer um chocolate Pocah foi feita pra comer Não deixou nenhum pedaço pra Aparecida Que vai morrer Não sei porque tem tanto, tanto Traficeiro, nem meu copo Irineu Copo da Aparecida, ela deixou aqui, vou beber tudo Se é pra deixar, tá na puta Bebe, negócio de ela Aqui tem coragem Seguinte, vamos começar a beber Bora! Sejam bem-vindos a mais um vídeo Desse cara maravilhoso, meus queridos amigos No meu sangue corre do fruto, agora é do presente O meu futuro já tem fotografia da gente Nessa batalha eu tô com história e vim com uma tenente É do teu cheiro vendo na terra que depende Eu tô ouvindo, é meu, eu diria meu, é Tô começando mais um vídeo aqui nesse canal E hoje é um vídeo que eu temo a minha vida novamente Misericórdia! Vocês sabem que eu adoro trollar ou ignorar Ou irritar Aparecido com vontade de TPM, eu adoro E hoje é um dia desses, meus amigos Hoje Aparecido, ela está de TPM Hoje Aparecido, ela está extremamente irritada Mas, como eu sou um belo namorado Eu vou ignorá-lo Por quê? Pra não dar briga, né? Porque sempre dá briga, normal Tô brincando, a gente não briga tanto assim Quando ela tá de TPM, quando ela tá de TPM Ela fica muito barulhada Qualquer coisa que passa ela Inclusive tomar água no copo dela Tipo, toda água Ela deixou aqui porque ela tá secando o seu celular Na sala que ela resolveu do nada Quando ela aparecer tá de TPM, ela resolve fazer um negócio do nada Tipo, dar banho no meu cachorro Tipo, nem precisava Mas ela tá dando banho Ela tá lá, certida dando banho no cachorro Eu vou beber toda água que ela deixa aqui Pra você ver como que eu preciso de uma pessoa totalmente aleatória Ela veio pro quarto e ia deitar aqui Deixou o copinho dela cheio de água E foi dar banho no meu cachorro Deixou aqui tudo Antes de começar esse vídeo aqui Que eu já vou explicar pra vocês Deixar muito like E assistir esse vídeo até o final Vocês estão esquecendo de assistir esse vídeo até o final Não esquece de assistir esse vídeo até o final Por favor E de deixar o like E de comentar o número aí embaixo Isso é muito importante, gente Pra gente continuar postando vídeo todo dia Porque tem vídeo todo dia aqui nesse canal A gente depende de vocês pra isso acontecer Então deixa o like, tá bom? Não esquece Vou adornar o like Eu vou dar botão Caralho Que coisa que aconteceu? Que disso? Pisar na bolsa da parecida é pior que tudo Então isso eu não quero Então eu vou morrer Se a parecida me vê pulando desse jeito Ela me mata É verdade Não esquece de seguir a gente no Instagram Que isso é muito importante, tá bom? Seguinte Vocês pediram pra mim fazer o ignorando a parecida E vocês pediram pra mim fazer isso Quando ela estivesse de TPM Não é sempre que uma garota tá de TPM, tá? É só uma parte, um meio Graças a Deus Se sempre a gente tava ferrado, né? Enfim, hoje é um dia desse E eu decidi ignorar a parecida nesse vídeo Vai dar merda, vai Pra piorar a situação A gente tem que ir no mercado Porque a gente tá sem nada em casa E a gente precisa comer, né? E a gente tem que ir no mercado Então eu vou começar aqui Ela tá lá dando bonitação E ela já veio aqui bater na porta Pra falar que o senhor tá com carrapato Eu não respondi, tá? Então a gente já vai lá começar Deixar a caminhada meio escondida e tal E ela vai falar comigo Eu não vou responder Eu sou muito bom Galera, é o seguinte, ó Eu vou começar então Eu vou deitar aqui Deixar a aguinha do lado pra ela ver E eu vou ficar aqui jogando o filme Ela vai vir puxar papo comigo Eu não vou responder, tá bom? Falou O adolescente de 15 anos O que você tá fazendo no quarto? Já são um adolescente no quarto trancado É, vamos no mercado? Mercado, compra as coisas Vamos porque já é quase dia Final de mês já Dia 20 e até agora Foi no mercado e não tem nada em casa Acabou até os produtos de limpeza Tá, vou no outro aí Vamos lá Vou aproveitar que é do mundo Vamos lá Se pegou tudo algo do meu copo Bebe antes de fazer um favor Não deixa o copo vazio O que você tá batendo na porta? Tá com problema? Tá com algum problema? Vai, amor Põe roupa aí logo Vamos lá no mercado Vai Põe roupa, amor Vamos Põe sapato aí Roupas agitadas Põe sapato Vamos lá no mercado Tão dormindo lá no dentro da rola Não, mas eu vou bater a porta Tá de sacanagem, né? Põe o sapato, Gabriel O que você tá indo? Põe o sapato logo Vamos logo Não bate a porta que você vai estragar Não é nossa casa Opa! Você vai ter a porta que eu vou estar com você Gabriel Vão no sapato, Gabriel Põe sozinho, então Põe sozinho Eu não tô aguentando Tô quase anisado, Gabriel Vamos Põe o sapato e vamos Por que você tá com culpa lua hoje? Tá com algum problema? Eu fiz alguma coisa pra você? Vai logo, vida O que foi que eu te fiz? Não quero te dar saúde, tá? Na moral, eu vou acabar morrendo Não vai ter comenta Não vai ter comenta Não, demora Vou descer Vai logo aí Fecha a casa, tá? Eu vou descer lá Ver se meu negócio Acho que a minha boca saiu Vai ficar aí? Vai logo Fecha a coisa aí Vou lá ver se o meu negócio sebrou Vai fecha o seu O que você quer fechar? Matheus, precisa de sua ajuda O que você tá fazendo? Eu tô ignorando a parecida Ela tá de tepia Eu me sei que ela tá um cu, né? Você tá gravando de tudo É, então Eu tô ignorando ela o dia inteiro Gente, vai lá no mercado Você grava pra mim ignorando Tipo, eu vou ficar mudo com ela lá no mercado Bora lá? Valeu, velho Tamo junto Mano, ela ficou tão brita Ela desceu lá pra ficar esperando A gente no carro Pra ver se ela chegou no negócio dela Ela foi antes de todo mundo, cara A gente vai descer logo atrás dela Então eu vou chegar lá Ela vai querer me matar Então, porra Tá com medo, Matheusinho? Não, é que tu que vai morrer Coloca a culpa no seu Fala que a ideia foi sua Ah, beleza Galera, tamo descendo pro carro aqui agora Matheusinho vai ficar responsável De gravar lá dentro do carro Matheusinho, a câmera é sua Agora leva ela abaixo Que não precisa parar não É nóis Você não morreu antes? Espera aí Alguém tá bolado Nossa, mano Eu fiz ela lá buscar a chave, cara Ela tá brava Gente, ela vai perguntar dos selos dela Aí ela abriu pro Matheus buscar Aí ela vai estar comigo Eu não vou responder, né? Ela vai ficar perguntando dos selos Ela vai perguntar pra mim Eu vou falar Ah, tá com o Biel Tá com o Biel E pega com ele Cara, eu tenho medo A presença com a TV, velho Mano, é foda É foda Matheus, você pegou meu selo? Tá com o Gabriel Cadê meu selo? Tá você? Onde tá? Pra mim colar Onde tá o selo? Gabriel Susca azul Susca azul, caralho O que eu te fiz, amor? O que eu te fiz? Matheus, o que eu fiz pra ele, Matheus? Ah, não sei, ué Tem que saber o que você fez Não fiz nada pra ele Ele tá com os ovos virados hoje Normal, sim Gabriel Gabriel, o que que tu tem? O que que tu tem? Vou te bater Mas? Ele não respondeu Eu bati nele porque era fusca azul Ia passar outro fusca pra mim Você viu quatro fusca? Eu vi um, mas eu dei quatro vezes Pra ver se ele respondia Eu vou te beliscar Gabriel Eu vou falar mais com eles também Fala só com o Matheus Pô, chega em casa e não joga FIFA? Não, demorou Não vai jogar FIFA Você vai assistir a série comigo Mano, bora fazer aquele campeonatinho Vamos, pô Tá bom, eu vou sair também Vou sair sozinha também Mano, aquele gol de goleiro que você me deu Eu vou sair também, tá bom? É um absurdo, velho Vou chamar Eu vou chamar a Virginia pra sair comigo Chamou o Redente pra jogar com o Redentão Não, é verdade Vou chamar o Redente pra jogar com o Redentão Eu vou sair Pronto, você fica lá jogando seu jogo Já que é mais importante Não sei que graça tem essa porcaria Fica me zombando mesmo e não me responda Depois da hora que você vem falar comigo Eu não vou falar com você Tô falando sério Pode ir embora Faça a compra sozinha Não precisa ficar comigo aqui, não Desse jeito Não quero Mano, olha o Tenor Ela tá andando na frente, cara Mano, ela ficou muito puta, velho Tio, dá muita dó, mano Será que eu já falo, já? Não, eu não vou ver Continua? É o meu inteiro Tadinha, velho Não escutou? Daqui a pouco ela vai me bater, mano Mais? Mais? Você viu que eu tava falando e deu, velho? Xiu, calma Eu que picou o curso Mano, acho que eu vou finalizar o vídeo, na moral Não dá, velho Ela tá muito brava Finaliza, então É, né? Vamos falar Vamos acabar com o nosso dia Mano, ela tá dando bolada Ela já tá meio bolada Se ainda continuar Ela vai ficar muito brava com o meu gente Vou ter que finalizar, não adianta Deixa eu chamar Caralho, sumiu Ela tá dando fogo na gente Ela tá dando fogo na gente, viado Mano, eu tô dando fogo na minha vida Mano, eu tô dando fogo na minha vida Mano, eu tô dando atrás da parecida Sumiu? Sumiu, velho Mano, eu tô lá, sumiu Mano, eu perdi até nada Tá aqui Ô vida, vem cá É brincadeira É sério É brincadeira É brincadeira Não fica brava É uma brincadeira Eu pedi desculpa Desculpa Eu te amo Dá beijinho Só um beijinho Só pra finalizar esse vídeo Gente, vou ter que fazer as pássicas parecidas Agora Me desculpa Não Por favor Eu não fico de sozinha de vocês Eu não tô de sozinha de vocês Eu não tô de sozinha de vocês Sai nem brincando Desculpa 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 Gente, muito obrigado Por você acreditar as peças Agora eu vou ter que dar um abraço na parecida Cara, você tomou um tapão, velho Mano, até o próximo vídeo, tá? Nunca enrique sua namorada Nem ignora ela do TPM Você tá de TPM, vida? Nossa, imagina Eu só posso par É Matheus, pega o que você vai tomar Ela já tá feliz já Mas sabe que é a pessoa mais bipolar do mundo Eu não tô feliz Eu não tô falando com você Mas tá me dando beijo Acabado, deixa eu abrir um parênteses Olha o que você fez no Matheus, tá aí lá? É o presente dele de aniversário Olha a coisa, velho Que top Mano, vai toda a delegacia Agora finaliza esse vídeo, por favor Escorregou, desculpa Não Tchau 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 Tchau